Então vamos lá de mais informação, porque a Secretaria Municipal da Mulher, aqui na cidade de Presidente Dutra, criou o bloco carnavalesco Mulheres Empoderadas. Olha só, gente, o Paulo André conversou com a secretária Suene Barbosa, que traz os detalhes pra gente. Sim, nós estamos com esse bloco, né, aqui da Secretaria da Mulher, as Empoderadas. A gente vai sair no bloco no dia 9, a partir das 17 horas. A concentração vai sair ali na praça UAP na América, né, que é a antiga praça da Abrama. E a gente conta com a presença das Mulheradas, o nosso bloco chamado As Empoderadas. E a pessoa que adquirir o seu abadá, um custo simbólico só de 10 reais, vai ter direito à bebida durante o percurso, né. Olha só o bloco da Secretaria da Mulher que vai ter isso, vai ter a bebida liberada. Mas pra quem adquirir o seu abadá, contamos com todas as Mulheradas de Presidente Dutra. O bloco não é só pra quem é funcionária da Secretaria, é pra as Mulheres de Presidente Dutra. Isso, o bloco é pra todas as Mulheres de Presidente Dutra, pra as Mulheres dos povoados. Quem quiser participar, vem pro nosso bloco As Empoderadas, tá aqui, com de braços abertos, pra apoiar todas as Mulheres de Presidente Dutra e dos povoados. Sene, pra adquirir o abadá, as pessoas precisam fazer o quê? Pode vir aqui na Secretaria da Mulher, pode ir lá no Rumi Centro e Tavares, falar com a Paulinha, que a Paulinha tá até na casa dela, com esses abadá, e pode ligar pra qualquer um de nós, que nós vamos deixar no lugar que a pessoa quiser. Simbolicamente, 10 reais. 10 reais, é que a gente tá querendo levar, porque eu sempre falo, a Secretaria da Mulher, ela proporciona pra outras mulheres alegria, festa, diversão, então é isso. É pra as Mulheres brincar-se e divertir no nosso bloco As Empoderadas. Que massa. Então, é o seguinte, esse é o recado, tá, o bloco da Secretaria da Mulher, e todas as Mulheres de Presidente Dutra estão convidadas a participar desse bloco e cair na folia no nome da alegria. Isso, cair na folia no nome da alegria, e sem contar que nós temos o apoio, né, do nosso prefeito Raimundinho da Ode Olá, e contamos com todos vocês, todas as Mulheradas, o bloco da Secretaria da Mulher, As Empoderadas. Maravilha, então, é isso, Léo, a gente volta pros estúdios do Balanço Geral, né, conversando aqui com a secretária, e o bloco das Empoderadas. 10 reais é um preço simbólico, com direito à bebida, tá, e cair na folia nessa sexta-feira, dia 9, que é aí o encontro dos blocos, resgatando os blocos, é assim que a Secretaria de Cultura determina a festa, e é só alegria. A gente volta pros estúdios do Balanço Geral, Presidente Dutra. Olha aí, gente, mulheres empoderadas. Quer participar do bloco? Basta entrar em contato aí com o pessoal da Secretaria da Mulher, que dia 9 vai ter aí o grande encontro de blocos. A Organização Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, através da Secretaria Municipal de Cultura. A Organização Prefeitura Municipal de Presidente Dutra,